É, estamos aí De volta, né? De volta Com vitória Agora a iluminação É, mais uma vitória, viu gente? Em cima dele E ele joga com o mesmo time Trocou o lado, mas tem jeito não É cipuada na face Vamos mostrar? 6x1 pra ele aprender a me respeitar Me respeita, cara Papai da cidade tá aqui Valeu, galera Tchau, 6x1